Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip e hoje tem bate-papo maneiro. Galera do Disco Prez é a nossa convidada de hoje por aqui. Não esqueça de dar uma chegadinha lá no nosso Facebook, na página do Galeria Clip ou então mandar um e-mail pra gente, dando sugestão das pessoas que você quer ver por aqui. A gente sempre tem o maior carinho de estar entrevistando, batendo papo com a galera que faz parte do cenário da música gospel no Brasil. Mas é claro, a gente quer fazer parte daquilo que você se amar, daquilo que você tem gostado, a gente quer botar por aqui. Então não esqueça de participar, se envolver com a gente, mandar um e-mail e ir lá na página do Facebook e mandar aquele alô. E agora a gente vai direto com esse bate-papo maneiro com a galera do Disco Prez. Alô, meu diretor, hoje é o grande Fabinho aqui, aperta o play, aperta o HD aí, meu bom. Disco Prez aqui no Sexta Fora do Galeria Clip, ó, roda. Salve, salve, galera. Estamos em mais um Sexta Fora e você que estava ligado aqui no Galeria Clip semana passada, ou se você conectou agora, sintonizou, está no lugar certo. Aqui é Boas Novas, Galeria Clip, a gente está no quadro Sexta Fora e essa semana de volta a galera do Disco Prez. Grande Cleiton, Claudinho e Davi, só está faltando o Júnior, né? É, o Jota não conseguiu vir nessa. O Júnior só gosta de trabalho, né? É, rapaz, o homem que mais trabalha no universo, cara. Mas alguém tem que trabalhar na banda, né? Tem que trabalhar. Estou brincando, eu estou brincando. É verdade, é verdade, é verdade. Na verdade, estou brincando porque é uma maior correria, né, cara? Ele é correria, ele é correria demais. E vocês também, viajando aí o Brasil inteiro e tal. É verdade, graças a Deus. Legal, obrigado pela honra de estar pela segunda semana aqui. É verdade. Quem sabe que não é todos os artistas que recebem esse príncipe, né? A gente está se sentindo muito querido. É verdade, é verdade. Cara, eu estou aqui com o DVD, Palavra, Som e Poder, da galera do Disco Prez. E Cleiton, eu queria que você falasse assim, teve essa conquista do DVD e tal. E como tem sido a recepção da galera, assim, e a perspectiva de estar divulgando no Brasil inteiro. E também a troca de gravadora, né? Quando dá a efetivação da gravação desse DVD, vocês passaram muitos anos na graça. Isso. Na graça music. E aqui vocês passaram para a Sony Music, lá com o Maurício. Exato. Queria que vocês falassem um pouco da experiência que foi a graça. E efetivamente da gravação para a perspectiva de uma distribuição via Sony Music. Que é uma major. Que é uma, de repente, uma visão diferente. Qual é a expectativa? Como foi a mudança? Legal. Eu acho que, primeira parte da pergunta, né? Sobre o DVD. Eu queria até marcar uma coisa do DVD, que foi o seguinte. Quando a gente gravou o DVD, a gente, claro, a gente assiste muito DVD, você também é um pesquisador. E uma coisa que tocava a gente era que tinha muitas superproduções, onde entrava bailarino, entrava mágico, entrava balão, elefante, aquele monte de coisa. Mas as pessoas não conseguiam levar isso para a estrada. Então, o que é que a gente queria? A gente queria só a captação do que a gente é, do que a gente faz mesmo. Então, não tem bailarino, não tem nem telão de LED, se você ver só luz. Sim, sim. É uma coisa focada no que a gente faz todo dia. Muita luz na igreja, porque como você falou, a gente interage muito com a igreja. E eu acho que, porque a gente queria captar o que a gente é de verdade, sem maquiagem. E isso é bacana, né, Clayton? Porque, por exemplo, o cara está nos assistindo, o Brasil inteiro. O cara lá de Manaus, ele quer levar a Descopresa e ele vai ouvir aquilo ali. Ele vai ver aquilo, exatamente. Ele vai ver exatamente o que ele está vendo no DVD. E eu acho que, por causa disso, por causa dessa verdade que a gente conseguiu registrar, porque não teve essa direção, apertou o botão de gravação e registrou o que Deus fez até o final. Bacana, legal. Então, o que é que acontece? Eu acho que, por causa da espontaneidade, o resultado tem sido maravilhoso. Legal. Inclusive, tem uma música que chamou Ouvir o Teu Falar, no DVD, que foi a primeira que a gente começou a trabalhar, que tem surpreendido muita gente. Então, assim, poder ver que as canções novas estão alcançando as pessoas e ver a galera cantando é maravilhoso. A gente podia dar uma canjinha dessa, é Pedra na Mão? Ouviram o Teu Falar? Ah, ouviram o Teu Falar? Não, não, não. Eu citei Pedra na Mão. Não, eu ouvi o Teu Falar, mas a gente pode cantar Pedra na Mão agora. Pedra na Mão, dá uma canjinha. Que é uma que a gente está trabalhando aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Pedra na Mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Pedra na Mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Pedra na Mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Pedra na Mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Vou derrubar esse gigante 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 E por aí vai Essa música tem uma coisa interessante Que essa música eu não fiz pra Disco Praise Ah não? Não, essa música eu fiz pro Thiago Godoy Eu não mando esse Thiago Godoy não Ele tem que trazer ele aqui Ele é um cara muito gente bom, um grande amigo nosso E ele me ligou um dia e falou Cara, faz uma música pro meu disco, mas eu queria uma música Na pegada da Disco Praise Era uma coisa que eu pudesse interagir com as pessoas e tal Aí eu falei, beleza Aí cara, quando eu desliguei o telefone Deus mandou a música Aí, beleza, mandei pra ele Aí um dia eu tô conversando com ele Falei, cara, fiz uma música pro Thiago Aí mostrei, quando eu mostrei, falei, não, não é pro Thiago Thiaguinho rodou Deixa pra depois eu faço outro Pra outro, depois eu faço outro E aí acabamos gravando essa música aí Legal que as pessoas Às vezes elas tem uma dificuldade Não, ele tá falando do Golias e tal Não, tá falando do Golias Mas tem muitos gigantes na nossa vida, né velho Tem muitos gigantes pra derrubar, com certeza, né Eu acho que o gigante, ele é um símbolo muito forte, né De tudo aquilo que a gente precisa de transpor, superar, né E eu acredito que a música, ela tem falado muito com a galera Por causa disso E a gente também sentia saudade de música de guerra, né cara Sim, sim, porque você lembra que no início da década de 90 ali tinha tanta música de guerra bacana Jeová, teu cavaleiro, nosso general Jeová, teu cavaleiro, nosso general E eu acho que essa coisa da música de guerra se perdeu Eu acho que a gente ainda Eu ainda não consegui escrever uma canção no nível daquelas Daquelas, da década de 90 do início Que são maravilhosas Mas é uma coisa que a gente gosta Igual a música de comunhão Que também é uma coisa que meio que se perdeu E que a gente ama muito E a gente quer resgatar isso nos próximos discos Também poder cantar a música de comunhão Que é aquela pra você dar a mão pro irmão do lado e cantar junto Que é gostoso nos momentos de igreja Com certeza Claudinho, me fala uma coisa Outro dia eu tava conversando Marco Salles, que tá Grande Marquinhos, né Que tá com essa polêmica, cara Mas é um assunto que volta e meia me Vem à mente Altar ou palco, cara? Nós Não, eu digo assim Porque a Discoprins é uma banda bem Bem empolgante Bem mobilizadora e tal Às vezes fica tipo Será que eu tô fazendo isso aqui em um palco? Entendi Será que eu tô usando isso aqui como um altar? Rola essa dúvida Como você avalia assim O nosso mercado e tal? Porque Crescemos muito, né Hoje Musicalmente A gente tem Nomes e artistas E adoradores Que são pessoas importantes Na nação brasileira De vendagem Significativa, né Até mais Que muitos seculares Muitos seculares Eu acho que parece que Entre os dez mais vendidos do Brasil A gente tá nessa lista Dentro desses dez aí É Então Altar ou palco Mas você vai responder No próximo bloco Olha aí, hein É Aqui na novela não, meu irmão Mas tem surpresa Também tem surpresa, né Voltamos já A gente volta já Vou tomar meu guruná A gente fala Pô, Lick, o guruná é O guruná tem que rolar Vou tomar meu guruná Vou oferecer aqui Pra Discoprins E volto já No próximo bloco A gente aqui Com a Discoprins Segura aí Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 de Deus Pra mim Mais de Deus Mais 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 Tchau, tchau.